1 Samuel 16 Quem achou diga amém Então disse o Senhor a Samuel Até quando terás dó de Saul? Tem tradução que é NVI que diz até quando lamentarás Até quando lamentarás por Saul ou terás dó? Havendo-o eu rejeitado Diga rejeitado Havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel Enche o teu vaso de azeite Diga enche o vaso Enche o teu vaso de azeite e vem Enviartei a Jessé o Belemita Porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei Porém disse Samuel Como irei eu? Diga como irei eu? Como irei eu? Pois Saul ouvindo o Pois ouvindo o Saul me matará Então disse o Senhor Toma uma bezerra das vacas Em tuas mãos e dize Vem Para sacrificar Ao Senhor Verso 11 Disse mais Samuel a Jessé Acabaram-se os jovens? E disse Ainda falta O menor Diga Ainda falta Ainda falta O menor O menor Se você puder Antes de tomar assento Por favor Diga a duas pessoas A seguinte palavra Faltou na casa de Jessé Mas não vai faltar na sua A seguinte frase Diga aí Diga aí Faltou na casa de Jessé Mas não vai faltar na sua Pode sentar Muito obrigado Eu penso que o texto lido Seja um texto Muito conhecido da igreja Texto esse Que fala de De uma conversa Que Deus está tendo Com o líder da época Líder espiritual Do povo Que era Samuel Samuel era Sacerdote Era juiz E era o profeta Da nação Então Deus Chama Samuel E tem uma conversa Com Samuel A conversa Ao lermos Parece que foi Uma conversa Simples Mas Não era uma Conversa Simples Era uma conversa De extrema Importância E preocupação Porque Deus Está mandando Samuel Ir A Belém Ungir Um outro Rei Sendo Que O rei Saú Ainda Vivia Então Deus chama Samuel E fala Enche o vaso Ou o chifre De azeite E vem E eu vou Te enviar A Gessé Porque Dentre os Filhos de Gessé Eu Escolhi Um rei Então é Deus Falando Com Samuel Samuel Sabe que esta Missão Não é fácil Porque Deus não dá Missão fácil Para quem Deus tem Coisa grande Na vida Deus não dá Missão fácil Para quem Deus tem Algo grande Coisa pequena Qualquer um Faz Coisa simples Qualquer um Desempenha Mas quando Deus coloca Algo Difícil Na mão De alguém É sinal Que Deus Tem algo Grande Para fazer Na vida Desse alguém Então é esta Missão De ir Ungir Um outro Rei Sendo que Saúl está vivo Não era uma missão Fácil Ao ponto De Samuel Falar com Deus Deus Saúl sabendo Disto Ele vai Mandar me matar Então observe Que Saúl Nem respeitava A autoridade Que era Samuel Ao ponto De Samuel Ficar preocupado Temeroso Com sua própria Vida E dizer Deus Saúl Saúl Sabendo disso Me mata Isso é muito Complicado Não é fácil Deus fala Eu tenho uma Estratégia Samuel Você não vai Chegar na cidade Dizendo ao povão Que vai ungir Um rei Você vai dizer Que está indo Sacrificar Ao chegar Ao chegar lá Você vai dizer Isto Porém No lugar Certo Na casa Certa Com o povo Certo Você vai Falar O que você Foi fazer Na região Ok Ele Ok Ele enche o vaso De azeite E parte Para Belém Ao chegar Os anciãos Anciões da cidade Saem ao encontro De Samuel Preocupados Olha que coisa E eles falam assim É de paz A sua vinda Porque Não era normal Um líder Como Samuel Chegar Num lugar De repente Eles perguntam É de paz Sua vinda Ele É Porque Quando um profeta Chega na região Ele não chega Com espírito De guerra Ele chega Com paz Toda vez Que você Ver alguém Que tem algo Duvidoso Na vida Não é profeta Profeta Não deixa dúvida No ambiente Profeta Não deixa Confusão No ambiente Profeta Deixa paz No ambiente Sempre que você Ver alguém Que a forma Dele Está Deixa sempre Uma dúvida Fica em paz Não é profeta Profeta Não complica Nada Profeta Não Profeta Ajuda Se o líder Do departamento Na igreja Está dando Problema Pode tirar Que vai dar Mais problema Porque ele Está lá Para te auxiliar E para te ajudar Outra coisa Irmão Uma certa feita Lá na minha cidade O irmão Eu dirigi uma vigília Na igreja do papai Papai era pastor Eu dirigi uma vigília Aí eu não sei Se aqui tem esse costume No trabalho de oração Lá na minha cidade Pastor Neemias Tem o costume No finalzinho do trabalho De oração De consagração De vigília Lá tem o costume Ou melhor Tinha Agora parou De perguntar Quem teve visão Quem teve revelação Lá tinha esse costume Na igreja Que o papai era pastor E eu era solteiro ainda Tem 30 anos Mais ou menos Eu dirigia a vigília Era um menino Novinho ainda Dirigi a vigília Um irmão Entregou uma revelação Para o meu pai E falou assim Pastor Antônio Carlos Um profeta Deus vai te dar um carro Papai não tinha carro Começou a chorar Papai chora à toa Aleluia Glória a Deus Aleluia Eu falei Calma papai Vamos ouvir Para ver esse mistério Deus vai te dar um carro Olha só Ele falou assim A cor é vermelha Eu sempre fui curioso Irmão Comecei a notar Carro Vermelho Anotei no papel É da Renault Eu falei Eita Profeta é forte Renault Profeta é forte Anotei Renault E ele falou assim E para ser mais preciso Olha como que o profeta é forte A placa é tal 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 e tal Explodiu a igreja Meu Deus É profeta Eu falei Essa eu vou anotar Até a placa Anotei placa Tal 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 Deixei na bíblia Escuta Era uma vez por mês A vigília Na outra vigília Esse profeta Apareceu na vigília Está rolando a vigília Eu dirigi na vigília Aquela coisa toda Daqui um pouco Vamos acabar a vigília Aí eu perguntei Com a permissão Do meu pastor Que era do meu pai Pastor Antônio Carlos Alguém tem visão Para contar O profeta levantou Virou para o quarto vice Da igreja E falou assim Deus vai te dar um carro Eu falei Não é possível Que é o do meu pai Aí eu fui no papel Pastor Antônio Carlos Vou pegar Vamos ver Que carro é esse É vermelho Eu falei Ih papai Perdeu 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 o carro É Renault Eu falei Ih papai Perdeu o carro A placa Quando ele falou Não a placa Não vai ser a mesma Irmão diante Do eterno Eu estou no altar Do senhor A placa Quando ele falou É tal 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 E tal Eu peguei o papel E falei Aí pai O carro é clonado Ou o senhor perdeu Eu falei Não é profeta A profeta de Deus Não traz confusão Na igreja Irmão Profeta de Deus Não fica com mentira Com invenção Com revelamento Com profetada Profeta de Deus Quando abre a boca É Deus No céu É Deus Na terra E alguma coisa Muda no ambiente Então quando O sacerdote Chegou na região Perguntaram É de paz Ele É de paz Porque onde Chega o homem E uma mulher De Deus Chega a paz Para abençoar As vidas Você pode dizer Glória a Deus E aleluia aí Irmão Ele falou assim É de paz Vim sacrificar Vocês conhecem o texto E ele vai A casa De Jessé E na casa De Jessé Ele fala Tem um rei Aqui dentro Jessé fala Aqui Ele Aqui Jessé fala Não faz isso Vai dar problema Alguém vai contar Para Saúl Vai matar você E todo mundo Saúl é nervoso Não faça isso Samuel falou Eu também estou preocupado Chama logo seus filhos Para eu fazer o que Deus mandou E voltar para Ramá Chama seus filhos Ele chama o primeiro Eliab Abinadab Samá Passam todos os filhos Samuel fala Não é possível Deus não erra endereço Se Deus falou que é aqui Está faltando alguém nessa casa Eu não sei para quem vai essa palavra Deus não errou o seu endereço E tem alguém da sua casa Que Deus vai levantar Você pode levantar a mão E dar um grito de glória a Deus E aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Ele falou assim Deus não erra endereço Deus disse que é aqui Aí ele faz Pastor Neemias Uma pergunta Está faltando alguém nessa casa? Vocês estão escondendo alguém aqui? Tem ou não tem mais alguém? Porque não é possível Deus não erra endereço Deus não põe um som da cabeça errada Tem ou não tem? Aí ele fala Ah Falta o menor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Samuel fala É o quê? Falta o menor Samuel falou É o nome dele? Da ver a tão sem importância em casa Que o pai nem falou o nome Ela falou Falta o menor Samuel Então faça um favor Manda chamar Manda chamar É Enquanto vão buscá-lo Meu profeta Meu sacerdote Vamos sentar e fazer um lanche Que eu preparei um banquete Para lhe receber Ele Não, 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 ninguém senta não Eu já entendi tudo nessa casa Ninguém come Enquanto ele não chegar aqui A gente fica em pé A gente fica com fome Mas Eu espero Esse rapaz Esse quem é ele chegar Agora presta atenção no que eu vou falar Agora vamos imaginar Quem foi buscar Davi Presta atenção Davi está trabalhando Está trabalhando Porque Deus nunca foi atrás de ninguém desocupado Deus só vai atrás de quem está trabalhando Deus não tem acordo com Com preguiçoso Com quem não trabalha Com quem não faz nada Não, 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 não Deus sempre acha alguém Trabalhando Quando o pastor Me consagrar Eu faço Não, começa a fazer Sem ser consagrado Que a benção chega para você Chegou lá Mensageiro Davi Seu pai está te chamando Agora Falta muito para o serviço acabar Ele Rapaz Está uma confusão na sua casa Samuel chegou de surpresa E disse que tem um rei lá Ele Que rei? Como assim? Tem um rei para ungir na sua casa Ele E o que está acontecendo? Rapaz Ajoelha um Levanta outro Ajoelha um Levanta outro Ajoelha um Levanta outro Levanta a mão Levanta a mão A confusão E no meio dessa confusão Mandaram te chamar Porque Deus sempre faz assim Deus às vezes deixa uma confusão Para te chamar Para resolver a confusão Então vamos embora Davi chega em casa E você reconhece o texto Agora escuta o que eu vou falar Samuel falou para Gessé Manda buscar Quem está faltando Faltou na casa de Gessé Mas não vai faltar na sua Agora ouça o que eu vou falar Antes de aplicar O que faltou na casa de Gessé E não pode faltar na nossa Eu quero falar Quatro coisas importantes Nesse texto que eu li Quatro Primeira Uma rejeição Uma rejeição divina Repitam Uma rejeição divina Uma rejeição divina Quem disse que Saúl estava rejeitado Não foi Abner General do seu exército Quem disse que Saúl estava rejeitado Não foi Jonatas O príncipe herdeiro do trono de Saúl Quem disse que Saúl estava rejeitado Não foi Gessé Pai de oito filhos Quem disse que Saúl estava rejeitado Foi Deus Foi Deus Então aqui Não é uma rejeição humana É uma rejeição divina Deus falou Eu Rejeitei Saúl Guarde o que eu vou falar É ruim Sermos rejeitados Pelo homem É ruim Ser rejeitado Ser rejeitado Por Deus Tem muita gente Que é Abraçada Pelo povo Mas já está rejeitada Por Deus Há muito tempo E tem muita gente E tem muita gente Rejeitada Pelo povo Mas está sendo abraçada Por Deus Há muito tempo A pergunta é Deus rejeitou E o povo está amando Ou Deus ama E o povo está rejeitando Porque se o povo rejeita Quem ama Uma hora A roda gira E o nome do Senhor É glorificado Para sempre Glória a Deus Por isso Nós temos a mania De fazer o que Samuel Fez o que? Insistir Com quem Deus Já rejeitou Nós às vezes Queremos ser melhores Do que Deus Deus já falou Chega Corta Não dá mais Saúl Estava sendo Tolerado Porque Samuel Eu ficava Lamentando Deus dizia Chega Samuel Sabe o que Samuel fazia? Não faz isso Tadinho Coitado Tenha piedade Aí Deus falou Até Quando? Aleluia Até Quando? É Deus dizendo Acabou Chega Rejeitei Deus me trouxe aqui Para liberar uma palavra É possível É possível o homem Te rejeitar Mas Deus Não te rejeita Você pode dizer Para duas pessoas Deus não te rejeita Aleluia O homem às vezes Rejeita Deus não Eu me lembro Que há uns Quinze anos atrás Eu fui pregar Em um congresso De jovens Lá em Palmas No Tocantins Num parque De exposição Um congresso Muito grande Naquela noite Era a primeira vez Que eu estava Indo ao estado Do Tocantins Tem dezessete anos O pastor me convidou Me conheceu Lá no Rio de Janeiro Em uma convenção E meu pastor Na época Apresentou Deu um cartão Meu a ele Ele me ligou E disse assim É o irmão Maurinho Isso tem Dezoito anos Na verdade Eu falei É o Maurinho Ele falou assim Dá para você vir aqui Atender um congresso Em Palmas E eu falei Sim meu pastor Quando é Dia tal Eu olhei a agenda Falei Dá para ir pastor Na verdade Nem agenda eu tinha Aqui não tinha agenda Nem pregação Viajava ainda Falei Com muito custo Dá para ir Para dar uma valorizada Dá para ir pastor Fui atender Quando eu cheguei No ginásio Um ginásio grande Irmãos Eu era bem magrinho Eu engordei Vinte e quatro quilos Um quilo por ano De casado Eu era bem magrinho Fake só Uma mostrã Esquisita Recém saído Da favela Onde eu fui criado Na cidade de Deus De pobreza Eu dou aula Se alguém quiser ser pobre Então Quando eu chego No ginásio Um ginásio Lotado Lotado Que me levam Ao palanque Que eu vou ao palco Em direção ao presidente Eu vi Eu vi com esses dois olhos Que um dos pastores Que estava próximo Ao pastor presidente Me olhou E fez assim Com a cabeça Eu estou indo em direção Estou vendo E fazendo assim Conchichou no ouvido Do pastor Na época Eu não sei Quem está conchichando Eu só sei Quem está conchichando Eu estou na minha Eu cheguei Cumprimentei o pastor Orei Fiquei na minha Fui pregar Preguei 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 Me lembro Me lembro até hoje A mensagem Quando você Subiu no palanque Eu falei com o presidente Arrumou isso Arrumou isso Arrumou isso aonde De alguém De alguém Glória a Deus Você pode levantar As duas mãos aos céus, pode você pode dois minutos abrir a boca e encher esse ambiente de adoração adora ele quem rejeita hoje vai atrás de você amanhã, quem despreza hoje vai pedir sua ajuda amanhã, quem rejeita hoje vai dizer, Deus é na vida dele aleluia primeira lição uma rejeição divina segunda lição disse Deus a Samuel enche o vaso e vem, por gentileza meus irmãos, igreja abençoada diga enche o vaso e vem enche o vaso e vem pastor Neemias, meu pastor Deus podia ter dito para Samuel Samuel queria falar com você, vem cá poderia sim, mas olha o que Deus fala primeiro, vem mas não vem vazio vem com o vaso cheio aleluia Deus podia conversar com Samuel e depois dar a ordem ele falou assim, vem mas primeiro enche o vaso nem Deus gosta de ter por perto gente vazia meu pastor meu pastor querido nem Deus gosta de ter por perto gente vazia meu pastor porque a pior coisa é lidar com o crente vazio irmão é triste o vazio é um peso para o culto o vazio é um peso para a reunião eu estou vendo que está chovendo a tarde toda irmãos pastor João me buscou lá no hotel juntamente com a sua esposa e falou é pastor Maurício está chovendo muito quando chove assim alguns ficam com medo do dilúvio e não vão à igreja eu falei pastor Neemias para ele é o melhor culto da igreja eu falei meu pastor Egídio não é meu pastor pastor Egídio eu falei os dois melhores cultos da igreja na minha opinião é quando chove e quando falta luz eu nunca vi crente dar tanto glória quando falta luz irmão eu não sei se é medo de ser arrebatamento ele ter ficado é ou não é meu pastor é por aí e quando chove quando chove irmão só vem para o culto quem está com vontade de buscar Deus mesmo irmão é verdade irmão porque numa chuva dessa com todo respeito irmão está pedindo ver uma série na Netflix comer um chocolate comer não beber um chocolate na chocolate também se come comer uma pipoca é verdade irmão o que é isso pastor vamos ser sinceros mas só que nós temos uma missão o que vim adorar Jesus Cristo irmão nós temos uma missão e quando viemos a casa de Deus tem um porém uns falam eu vou me encher muito hoje na igreja tudo errado outros falam hoje eu vou receber muito tudo errado nome culto na sua etimologia não é receber o nome culto na sua etimologia é entregar você não você não vem ao culto receber você vem ao culto entregar é isso aí quando você ouvir alguém na simplicidade falar hoje eu vou receber muito diga com ele com muita humildade ô meu querido no culto não é receba culto é entrega culto a gente vem para entregar aleluia e Deus é tão bom que você vem para entregar e não volta para casa de mãos vazias agora tem um porém ninguém pode chegar na casa de Deus vazio está escrito em Deuteronômio três vezes o homem comparecerá às festas e não apareçam de mãos vazias crente que vem para a igreja vazio atrapalha o culto atrapalha quem quer adorar fica batendo papo mascar um chiclete mexendo um whatsapp andando uma bebeção de água miserável agora o crente que vem cheio ele já vem para adorar e receber a Deus e o vazio o vazio o vazio reclama de tudo o vazio murmura de tudo irmãos o vazio se o culto acabou um pouco mais cedo o culto foi fraco hoje se passar cinco minutos está sem ordem a igreja se o pregador fala baixinho que cara lerdo que o pastor trouxe se grita ninguém é surdo também né irmão se o cara é muito sério é um Saddam Hussein muito sério se ele é um pouco leve é um tiririca o pastor trouxe um palhaço o vazio vem só para reclamar se o pastor ministra uma oferta virou universal se não tira uma oferta queria tanto oferta irmão o vazio vem só para falar o que não deve e o cheio o cheio já abriu a boca o cheio já deu glória o vazio ele está medindo a mensagem está caçando o erro na homilia na homilética na homilética na homilética na homilética e esse ponto aqui não bate não o vazio vem para ficar pontuando os erros e o cheio o cheio pode ser um simples pregando pode ser um irmãozinho que não sabe falar mas ele foi para adorar a Deus e abre a boca o vazio o vazio só adora quando é o pregador que ele admira que está pregando o vazio só adora quando é aquele que ele dieta que ele vai atrás e o cheio o cheio não está atrás de estrela o cheio não está atrás de nome o cheio quer adorar o dono da igreja aleluia levanta as suas duas mãos aí só quem vai sair daqui transbordante dois minutos enchendo esse ambiente de glória vai vai adora ele adora ele adora ele os que são batizados como espírito santo abram a boca e comecem a glorificar a Deus em línguas estranhas esta noite é noite de vitória você volta para casa hoje transbordando na graça na presença com alegria com festa aleluia 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 É por isso, pastor Neemias Que tem gente em um culto como esse, irmãos Que fica o culto todo Sem dar um aleluia e um glória Eu já sei porquê Ele adora por dentro É, ele adora por dentro Ele diz que não Não, eu adoro por dentro Sou menino, mas não O pastor falou assim na igreja Hoje à noite vai pregar o presbítero fulano Vem que vai ser forte hoje à noite Anunciou na escola dominical Que ia pregar um jovem presbítero Um pastor antigo, antigão na igreja Entrou no carro e falou para a esposa Foi bom o pastor avisar que é ele Que eu não vou no culto hoje à noite A esposa perguntou, e porquê? Ele falou, é aquele pregador Que manda ficar levantando a mão Que manda pegar na mão Eu não gosto desse negócio de levantar a mão E pegar a mão Eu não vou hoje não A esposa falou, rapaz Você está criticando levantar a mão na igreja Pegando a mão do irmão Você não vai no culto por causa disso Eu não vou Eu não gosto disso A mulher falou, você vai sim Tem irmã aqui que é assim, é sentir Tem irmã que é decidida E quem é casado, irmão É bom perder a batalha de manhã Para ter grande vitória de noite, irmão Não entra em colisão não Para não ter problema, irmão É melhor ser vigilante Quatro e meio ele toma um banho Eu vou então E falou com raiva, eu vou A mulher vai sim Vai não Foi para a igreja O pastor dirigiu o culto O culto está uma benção Está uma benção O pastor falou, vamos ouvir o presbítero Vem cá, meu filho Vocês vão ver o que Deus vai fazer aqui agora O pastor falou Vem cá, meu filho Deu para o presbítero O presbítero pegou o microfone A primeira coisa que ele disse Quem está alegre Levanta a mão e dá glória a Deus O pastor no púlpito Virou para a esposa e fez assim Começou Eu avisei Que a igreja não era grande A mulher ligada fez para ele Cala a boca, treva A mulher falou assim Adora a Deus, tribulação Cala a boca E ele cruzou a perna E ficou de cara fechada assim E o menino está pregando E ele vazio assim E o menino pregando Acabou o culto Os dois entram no carro para ir embora Ele está dirigindo o carro e está dizendo Eu avisei Que eu não venho mais Levanta a mão, levanta a mão E pega na mão Uma pegação de mão Uma levantação de mão A mulher falou Eu acho que eu casei contigo bêbada Que tu é complicado demais, homem O que tem levantar a mão para adorar a Deus na igreja, homem E você está reclamando disso na igreja Você gritava gol Ficava rouco Rolava no chão bêbado E agora reclama de levantar a mão Não vou, ele começou a brigar Aí eles param no portão de casa Me param um carro atrás do carro deles Me saem dois caras armados E disseram Abra o portão Abra o portão Ele abriu Entraram Quando eles chegam na sala O ladrão falou para o pastor Levanta a mão A irmã foi levantar o ladrão A senhora não precisa É ele aqui, nem a senhora não Levanta a mão Ele levantou E a irmã está quietinha E ele Se baixar a mão Eu te dou um tiro Levanta a mão E ele foi pegando Dá para pegar Vai pegando aqui Vai pegando Levanta a mão A mulher ligou no céu E entendeu o código E falou Hum, entendi Ficou do lado dele Falando baixinho Arrocha ele Arrocha ele, Jeová Aperta mais, Jeová Pega ele, Jeová Pega Eu vou falar até você agora Pega, pega, Jeová Vai pegar, vai pegar Arrocha, Jeová Arrocha mesmo Não, mas aperta mais Ele reclama de levantar a mão Na igreja E está tendo que levantar aqui Na marra Arrocha, mas aperta mais O ladrão falou Estamos indo embora, hein Se eu desconfiar que você baixou a mão Dou um tiro aqui para dentro Um abraço Deus te abençoe, pastor E saiu A mulher falou Está vendo Reclama na igreja Para levantar a mão para Jesus E ficou aí Um tempão de mão levantada Para ladrão roubar a nossa casa Seu pastorzinho Irmão, por favor Levanta a mão Você pode melhorar Esse Glória a Deus aí? Você pode melhorar Esse Aleluia? Você pode dizer uma coisa para Ele? Porque Ele está aqui Segura a mão de alguém Por gentileza Segura aí Por favor Glória a Deus Levanta o mais alto que você puder Levanta a mão Dele ou dela Quem está cheio Quem está cheio Transfira algo Para quem está do lado Vai Dois minutos Adorando a Deus Não tem chuva Que impeça Adoração da igreja Aqui não tem crente vazio Cheio de murmuração Cheio de problemas Aqui tem crente Que sairão daqui Transbordantes Aleluia 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 aleluia, 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 eu tive um tio pastor, meu presidente, que eu tanto amo, meu pastor querido, te amo meu pastor, pastor Tassi Mariano de Lima, foi pioneiro da SEAD lá no Rio de Janeiro, pastor Tassi, um homem muito experiente, faleceu com 96 anos, pai do pastor Melquisedeque, que lá na SEAD fez parte da mesa há muitos anos, esse meu tio pastor Neemias, tinha algo com ele, que quando ele sentia Deus mesmo, ele não conseguia conter Deus, e dava um brado aonde estivesse, podia ser na padaria, no trem, ele era famoso no Rio com isso irmão, famoso, todo mundo já conhecia o grito que ele dava, e ele falava, baixinho, era muito educado, falava, mancintita Tassi, ele chegava no ambiente, e falava assim para o balconista, na padaria, você pode me dar um cafezinho? aí se ele sentisse Deus na padaria, ele não segurava, ele, e pegava o café, esse meu tio estava no trem, saindo de Caxias para a central do Brasil, com a minha prima Maristela, neta dele, o trem está lotado, Maristela disse, vou, não grita aqui não, o trem está cheio, e ele falou, é o que? que estava sentado, não grita, aí ele não entendeu, e falou, tem, ela não faz isso não, ele é mais forte do que eu, e tem, aí quando ele deu o terceiro, na outra parte do trem, um outro doido, deu um grito, eu conheço essa linguagem, e ficou meu tio que dorme no Senhor, gritando daqui, tem, o outro doido de lá, tem, e ficou tem cruzado, tem, 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 meu tio ficou em pé, pregou a palavra no trem, 15 pessoas se entregaram para Jesus naquela hora, porque o cheio contagia o ambiente, o cheio, ele pode ser simples, ele pode pregar simples, pode cantar simples, mas aonde pisa o cheio de Deus, o ambiente muda, levanta as mãos aí, que eu vou começar a encerrar, levanta as duas mãos, as duas, só quem veio adorar a ele, hoje você volta para casa cheio, não aceita e via um culto, e sai do mesmo jeito que entrou, com o olho seco, sem lágrimas, sem Deus, sem sentir Deus na alma, glória a Deus, 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 gl Eu falo na minha convenção no Braz, hoje aqui, aí o meu amigo Guilherme falou comigo algo, eu falei, meu amigo, eu estou muito cansado, vê se você consegue me ajudar assim, eu disse, sim pastor, será resolvido, já está tudo certo, amanhã eu chego no Rio, e já prego no interior, minha esposa me busca, de carro já me leva, eu já cheguei aqui cansado, mas eu estou cheio de Deus aqui nessa igreja, porque eu sinto a presença de Deus aqui, e a presença de Deus nos constrange, a gente não vem para cá, porque não temos o que fazer em casa, você chegou aqui para ser mais cheio de Deus nessa igreja. Aleluia! 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 Uma rejeição divina Vem, mas vem cheio Terceira lição Uma pergunta Equivocada Por favor, repitam Uma pergunta equivocada Olha só meu pastor Neemias O que Samuel fala Para Deus Como irei Eu Pastor, meu pastor Querido pastor Egídio Que pergunta Equivocada Ele faz para Deus Olha a pergunta Meu presidente Como irei eu Se Saúl souber Me mata Irmão Deus disse Vai A casa de Gessé Precisa Perguntar Para Deus Como irei eu Se foi Deus Quem disse Vai Não precisa Ficar preocupado Com como Se foi Deus Quem disse Faça Não precisa Ficar perguntando Mas faço como Porque o Deus Deus que diz Vai Já está se responsabilizando Pelo como Então para Deus Não tem essa pergunta Mas eu faço como Não precisa Se Deus Se Deus falou Compre o terreno Não precisa Perguntar Eu pago Como O dinheiro Vai aparecer Depois de comprar O terreno É isso mesmo Deus trabalha Diferente Irmão Deus falou Abrão Sai da sua Terra Da sua Parentela Ele vai Já pensou Se ele fica Para onde Não irmão Eu ainda vou Te mostrar Mas vai Eu vim liberar Uma palavra profética Se Deus disse Vai Vai Porque ele já está Responsabilizando Pelo como Segura a mão De alguém Diga O Deus Que disse Vai Já está Responsabilizado Pelo como Ele já sabe O que vai fazer Nisso aí Meu irmão Vai Ao Egito Libertar O meu povo Olha que pergunta Equivocada Quem sou eu Para ir lá Deus falou Vai Ao Egito Libertar O meu povo Olha a pergunta Quem sou eu Olha a resposta Que Deus dá A Moisés Quem é você Moisés Não é você Sou eu Olha que coisa Vá ao Egito Libertar O meu povo Ponto Final Agora que pergunta Boba Quem sou eu Para ir lá Quem sou eu Senhor e Deus Moisés Moisés Quem é você Não Moisés Não é você Sou eu Vai piorar Tá Eu não sei falar Direito Vai piorar Aí Deus fala Quem foi que disse Que é você Que vai falar Ele 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 Anão Aí Jeová Não Moisés Não Não tem Arão Seu irmão Ele Sim Eu já falei Com o Arão Vamos combinar Entre nós dois Eu sou Deus Tu és o profeta Entre vocês Está escrito Entre vocês Seu irmão Tu és o Deus Ele é o seu profeta Vai ser assim Eu passo para você Você passa para Arão E Arão passa para Faraó Está combinado? Porque Moisés, na minha obra Ninguém faz nada sozinho E se você fosse bom até para falar Para que ter alguém do seu lado? Tem hora Moisés Que eu permito a deficiência Só para o homem pensar o seguinte Não sou autossuficiente Eu preciso da ajuda de alguém Levanta a mão que eu vou começar a encerrar Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra Tira essa preocupação da sua mente Deus está no controle Tira essa preocupação Meus pastores, obreiros que dirigem igrejas Obreiros que auxiliam Pode ficar despreocupado Deus está no controle de tudo Já deu tudo certo Quando uma resposta estratégica Eu vim falar para alguém esta noite Deus vai te dar uma estratégia E qual foi a resposta estratégica? Olha o que Deus fala Você não vai chegar lá, ô Samuel E abrir esse bocão Gritando na praça Vim ungir um rei É claro que Samuel vai te matar Ó, Samuel Você vai falar assim, ó Olha a estratégia Vim sacrificar o Senhor Mas na casa de Jessé Porque tem coisa Que a gente fala na praça Mas tem coisa Que só fala dentro de casa Na casa de Jessé Você conta tudo Vamos encerrar? Agora vamos para dentro da casa de Jessé Vamos lá? E aqui eu encerro Imagine agora a casa de Jessé Imagine Samuel falando para Jessé Jessé Tem um rei aqui dentro Jessé fala Aqui? Está pensando que essa conversa Foi na praça Irmão, para Saul morrer? Foi dentro da casa de Jessé Ele falou assim Tem um rei aqui Ouça Jessé Ô Samuel, não faz isso não Saul vai mandar matar todo mundo Samuel fala Também estou preocupado Eu falei isso com Deus Mas Deus falou que é aqui Por favor Apresente seus filhos Apresente Aí vem o primeiro Não é esse Aí vem o segundo Não é esse Não é esse Hoje é Jessé Acabaram-se os mansebos? Quando ele faz essa pergunta Pastor Nemias A ficha de Samuel cai E ele diz assim Um Não tem só um rejeitado não Tem dois Um é rejeitado por Deus O outro É rejeitado pela família Olha a pergunta de Samuel No hebraico para Jessé Iossé Ratan Ranieri Isso foi no hebraico Iossé Ratan Ranieri Que significa Acabaram-se os jovens? Olha a resposta de Jessé A Samuel No hebraico Iotará Rakatan Iotará Iotará Rakatan Sabe o que significa Iotará Rakatan? Ainda falta O insignificante Samuel disse Samuel disse Por favor Manda chamar esse insignificante Porque só pode ser ele Vamos comer Tem um banquete Tem um banquete para você Samuel Esse banquete não é para mim Aleluia 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 Até que Davi Chega Se Jessé Amasse Davi De verdade Jessé Não ia dizer Ainda falta O menor Jessé Ia dizer Ainda falta O amado Porque o nome Davi no hebraico É O amado É por isso Que a casa De Jessé Tinha tantos Problemas Porque estava Faltando O amado E eu encerro Dizendo Faltou na casa De Jessé Mas não vai faltar Na sua Só quem sente A presença Do amado Por favor Quem é pai E quem é mãe Aqui dentro Levantem as mãos Por favor Só quem é pai E quem é mãe Levanta a mão Por favor Eu vim profetizar Sobre os seus filhos Não faltará Não faltará Na vida deles A presença Do amado Com as mãos Levantadas Eu vou dar Eu vou dar Dois minutos Para você Orar Mas o amado Mas o amado Um abraço Um abraço Em três pessoas E diga Elas Faltou na casa De Jessé Mas não vai faltar Na nossa Dá um abraço No colega No amigo No companheiro E diga E diga aí Terra Terra surianda Lá vai O amado Não vai se apartar Da sua casa O amado Está na sua família Se você concorda Abre a boca Adore Porque o amado Está passando Aqui na igreja De um lado Para o outro Eu queria fazer Uma oração Se assim for Autorizado Segura a mão Da pessoa Que está ao seu lado Fecha esse corredor Por favor Xere Calamandara Masurianda Lamashandaramai Isso Aqui no pulpo De meus companheiros Por favor Segura na mão De um colega Aí por favor Tere Manakataramanakasurianda Lamashandaramai A unção de Deus É compartilhada Assim E a unção de Deus Vai passar de braço De mão para mão Aqui agora Porque nós Não voltaremos Para casa Sem a presença Sem a presença Do amado Porque faltou Na casa De Gessé Mas não vai faltar Na nossa casa O amado A presença dele Aleluia Aleluia Libera uma palavra Da sua graça Então, a presença delas Não vai faltar Mas não vai faltar Mais só Não vai faltar